O movimento cura, mas será que todo e qualquer movimento gera essa cura? Assiste esse vídeo até o final que a gente vai conversar sobre. Muito prazer, meu nome é Pablo Barbian, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva, especialista em neurociências e movimento humano. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma pauta que eu vejo muito no Instagram e resolvi trazer para vocês, porque querendo ou não a gente acaba acompanhando presencialmente e também online muitas coisas por aí sobre movimento, como nosso trabalho aqui é na base do movimento humano, nada mais justo que trazer esse vídeo aqui e sobre essa grande frase que ela tem um grande poder, que de fato movimento cura, mas a gente vê cada movimento aí, será que cura ou piora a dor? Então, antes de nós darmos sequência no conteúdo desse vídeo de hoje, não esquece, te inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa o sininho de notificação para que todas as vezes que a gente publicar um vídeo, você vai ser notificado direto pelo YouTube. E também já compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa opinião. e também nos segue lá no Instagram, é uma grande satisfação quando vocês saem daqui, vão lá, nos seguem, comentam, dão ideias, trocam ideias com a gente sobre o que vocês viram aqui e o que vocês têm dúvidas. Então, mais do que trazer conteúdo aqui para vocês, a ideia é levar conhecimento e poder ter essa troca com vocês mais de pertinho. Então, falando sobre o movimento cura, recentemente acabei vendo uns vídeos que os meus alunos daqui acabaram me mandando, perguntando se faria sentido aqueles exercícios e comecei a dar uma estudada sobre isso. A gente vê muito aí, tenho muitos colegas fisioterapeutas que fazem um ótimo trabalho e a gente vê muito essas frases, o movimento cura. E quando a gente vê exercícios sendo aplicados meio que de qualquer jeito, sem uma intenção, óbvio, quando a gente publica algum conteúdo, um treino de estabilidade de ombro, que é um exercício diferente, um treino de fortalecimento de core, um treino de fortalecimento de membro inferior, enfim, a gente sempre explica que aquele exercício é para tal finalidade. E muitas vezes a gente acaba olhando os exercícios e a gente pensa, sim, que dá para ser melhor, que dá para fazer alguns ajustes, porque pensando num conceito biomecânico funcional, talvez muitos movimentos acabam sendo até prejudiciais para as pessoas. E aí que vem o grande pulo do gato. Eu, recentemente, estava num evento e estava conversando com o pessoal do Pilates. E veio esse questionamento também, por que o Pilates acaba sendo tão bom para as pessoas? Porque mesmo, a gente sabe, tem muitos profissionais incríveis em qualquer área, não apenas na fisioterapia e educação física, tem muitos profissionais incríveis e tem alguns que, infelizmente, deixam a desejar fazer as coisas de qualquer jeito. E, dentro do Pilates, por que ele consegue dar resultados, mesmo se uma pessoa for muito limitada e já um treinamento de musculação, uma sessão de fisioterapia, quando não aplicada de forma, com os conceitos básicos aplicados, não dá resultado. É simples. O Pilates, ele acaba te proporcionando, proporcionando ao aluno, mesmo que ele seja encurtado, não tenha consciência corporal, ele está num ambiente seguro. Ele não está com aumento de carga. Então, por mais que tenha a mola ali, aquela mola consegue baixar, ele consegue... É outro público, né? Então, você consegue estar livre de algo perigoso para aquele aluno. Então, ele vai estar alongando. Muitas vezes, aquela musculatura está tensa, né? Ele consegue alongar. O pouquinho que ele alongar, está dando resultado, está aliviando uma tensão, está trabalhando uma mobilidade articular, uma mobilidade de coluna. Então, por menor que seja, por mais fraca que seja uma aula, dá resultado. E quando a gente pega profissionais, muitos pacientes chegam para nós e falam, ah, fisioterapia, mas exercício dava dor. Ou alunos que vêm buscar o treinamento funcional, ah, fazia musculação, não deu certo. Fizia pilates, não deu certo. Fisioterapia, tanto tempo e não deu certo. Por que que isso acontece? Porque é muito comum, muito comum a gente ver os indivíduos, é comum, né? Quererem aumentar a carga, querem ver a carga, querem fazer o movimento com mais carga. Isso é comum, é um instinto competitivo que a gente tem, né? Mas, mas, quando a gente está falando em movimento funcional, muitas vezes dá os passos para trás, a gente avança muito mais. É uma estratégia de guerra, né? A gente recua para atacar. Então, se você pegar o seu aluno, o seu paciente, fazer uma avaliação física funcional bem feitinha ali, ou, né, se não quer fazer os testes funcionais, solicita para ele fazer apenas os movimentos básicos. E aí você vai perceber falta de mobilidade, falta de força, falta de consciência corporal, que é muito comum. Então, fazer os movimentos... Muitas vezes, né, eu chego e vejo que a gente precisa fazer movimentos básicos. E aí a gente vai lá dar um treino para o aluno, para o paciente e fala, nossa, isso cansou e não tem nada. Exatamente. É saber o que precisa ser feito. Então, a gente quer muitas vezes. Já passei por isso, já cansei de fazer isso, querer botar barra nas costas de alguém para agachar, porque precisava, senão parece que está faltando algo. E muitas vezes não está. Aquela pessoa realmente precisa ajustar seus movimentos, ganhar sua consciência corporal, ganhar mobilidade, ganhar forças e estabilidade para então entrar nessa parte de movimento cura. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar que o movimento cura e fazer o básico. E aí o pilates, como eu falei para vocês, a gente consegue fazer um agachamento, vamos pensar no reformer, né. Reformer, para quem não conhece, é aquela caminha que a pessoa fica deitada, faz força com a perna, vai e volta. É um ótimo exercício quando a gente está falando de um agachamento, porque a pessoa está deitada, as costas encostadas e o pé está na barra. Então, a pessoa faz a força com a perna, o carrinho vai para trás e volta. Que se a gente colocar em uma posição ortostática, seria o agachamento. Então, a pessoa consegue realizar o movimento até 90 graus, que é onde a amplitude que fica, o joelho, em relação a ela estar com uma coluna sempre sendo estabilizada. Então, a pessoa consegue aplicar força ali e a gente precisa, né, pensando em comparações de angulações, né, de posição, a pessoa faz o exercício ali. E aí quando a gente solicita para fazer em pé, a pessoa talvez não consiga realizar daquela forma que o tronco projeta para frente, tem uma falta de mobilidade. Enfim, são ideias de como a gente pode trabalhar formas, o mesmo movimento com pessoas e a gente analisar. Por que o movimento dá tanto resultado? Então, o plástico acaba dando uma segurança, né, para esse indivíduo. A gente acaba trabalhando em outras, tirando o risco, tirando o medo do paciente, do aluno. Então, é muito importante a gente pensar, dar passinhos para trás e analisar o movimento em si. Movimento natural, sem carga, sem miniband, sem superband, sem anilha, sem halter, sem nada. Avalia primeiro o teu paciente desta maneira e aí sim você entra com os recursos de carga, né. Lembrando, recua, avalia o terreno como está e aí se a pessoa está com uma consciência corporal, coloca uma carguinha pequena. Muitas vezes, um pequeno, um quilinho, dois quilinhos já faz uma diferença, aquela pessoa já não faz o movimento tão profundo, com tanta consciência, já tem uma alteração no padrão de movimento. Então, muitas vezes, 500 gramas já é um grande avanço. Então, não precisa pular para cargas, para barras, para movimentos complexos. Certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de mandar para quem você acredita que é importante o conteúdo desse vídeo. Deixe teu comentário aqui, o que achou, o que não achou. Se você concorda, se não concorda com o conteúdo desse vídeo. E vai lá no Instagram também. Nos dá a tua opinião, né. O Instagram é uma grande ferramenta para nós. E, como eu digo, muitos vídeos que eu trago para cá, saem lá do meu Instagram, porque eu só mando a mensagem e eu trago aqui para vocês. Então, segue lá. Arroba Pablo Barber e arroba PhysioWorkRS. A maior satisfação estar aqui com vocês, passando mais conhecimento. Contem comigo. Nos vemos na próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.